Impressionante. Vamos dar de assunto aqui. O artista digital Widley simulou o filho do... Ah, não é? Não tem a ver com a Adriana. É. Ia mudar, mas não mudei. Mudou, mas não mudou muito. Simulou o filho do Senna com a Galisteu? Como assim? Isso. Esse artista aí é aquele que envelheceu os... O Leandro, lembra? Sim. O próprio Ayrton Senna. O Senna. Ele faz as simulações digitais, inclusive. Como o Senna estaria com 60 anos, a gente mostrou. Agora, dessa vez, ele simulou o filho dos famosos. Caso os casais tivessem vivido felizes para sempre. E tá aí na foto, ó, gente. Tá nessa simulação aí. Como seria, segundo ele, né? O filho da Galisteu com Ayrton Senna. O que vocês acharam interessante, né? Olha lá. Tá mais parecido com o Senna ou tá mais parecido com a Galisteu? Tá mais parecido com o Senna. Tá mais parecido com o Senna. Não tem dúvida. Tá mais o cabelo. Parece o carnerinho. E se fosse assim, tava bonito, né? A Lili tá falando mais bonito que o Senna, é mais bonito porque é mais jovem ali, né? É, é. Olha aí, ó. E tem mais, gente. Ele fez também como seria o filhinho do casal Brumar. Caso a Bruna Marquezine tivesse um filho com o Neymar. Esse dá tempo ainda de fabricar, né, gente? Se tiver a volta do casal Brumar, olha que bonitinho. Eu gostei. O que que você achou? Não tem jeito de nós pedir pra ele como é que seria o filho do Bang com a Judite? A gente podia mandar, né? Vamos mandar uma foto do Bang com a Judite e vai vir tudo bom. Seria um dinossauro, né? Seria uma... Como é que é aquela lá do Pantanal? A sucuri. Sucuri? A sucuri. Olha, olha, atenção pra essa pergunta pra vocês dois. O Bang é um cara que tem várias ferramentas na casa dele. É verdade. E uma delas abandonou ele. Qual é a ferramenta? Como é que é? O Bang... Tem várias ferramentas na casa dele. Na casa dele, tá. E uma das ferramentas abandonou o Bang. Tipo martelo, chave de fenda, é isso? Qual ferramenta abandonou o Bang? Não sei. E foi embora. Olha o Bang aqui, ó. Qual que abandonou o Bang? Qual que abandonou o Bang? Posso responder? Pode. Foice. 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 A ferramenta Foice embora. É boa. É boa. Eu acho que o Bang nunca chegou nem perto uma foice. Eu também acho. Eu só posso perder a piada. Eita, Bang. Agora o Bang, hein, gente? Tá bonita. Tá bonito. O Bang tá bonitão. É isso aí. Tá parecendo aquele líder religioso indiano. Como é que era aquele lá? Grande. Só que o grande... Esse é o grande. Esse é o grande. O nosso grande Bang. Não é? Mas olha só. Vocês sabem que a Angélica já namorou o Maurício Matar. Ah! Como seria o filho deles? Vamos ver. Segundo esse artista aí. Olha! Que lindo! Uau! Aí tá bem a mistura dos dois. Luciano Ruki não gostaria. Na verdade, tá a cara do Maurício Matar, só que é loiro do Luzul, né? Será que funciona isso? Acho que não. Acho que não. Porque, na verdade, o filho sempre puxa mais por um do que por outro, né? Não fica a mistura dos dois, né? Mas também, eu não sei se vocês sabiam, que a Ivete namorou já com o Luciano Ruki um tempo atrás. Ah, meu Deus! E como seria o filho da Ivete com o Luciano Ruki? Que coisinha, uma ideia! Olha o narizinho! Olha o narizinho! Olha o narizinho! Olha o narizinho! Nossa Senhora! Olha lá, tá parecida com a Eva, com a filha da Angélica? Eu peguei na Eva! Só que a Eva é maravilhinha, né? Olha ali, e a Viviane Araújo também, né? Namorou com o Belo, foi casada com o Belo. Meu Deus! E ela tá grávida hoje do marido, né? O Militão, mas olha como seria o filho da Viviane Araújo com o Belo. Só que eu não largou do Belo. Eu também concordo com o Jássio, não seria assim, seria diferente. Ah, eu não sei, acho que tem tanta coisa. A mistura muito certinha, não dá pra dizer, não dá pra dizer, não dá pra dizer, né? E a mistura da Judite com o Rivaroli? Ah! É o de lei, né? Olha lá, aí sim. Aí é real. Tem o pai de dar. Aí é real, isso daí não é um truque. Esse menino de lei existe. Ele está sendo... Enquanto você tirou férias, a Judite teve um filho com o Rivaroli já. Só pra você saber. O menino de lei. Fizemos o DNA aqui. Só pra você saber, né? Só pra cobrar safado. Acabou as diferenças? Acabou. Acabou. Não, tem o Jack DiCaprio ainda. Tem o Jack DiCaprio. O Jack DiCaprio tá mandando flores pra Judite, manda a cesta de café. Não, tem nossos filhos. Como seria nossos filhos? Ah, como é que seria o filho da Judite? O Jack DiCaprio comigo. O Jack DiCaprio, quero ver. Tem? Não tem, Judite. Não tem. Falei que ele tá investindo.